Se falar pra alguém, evangélico, tá? Se quiser abaixar um pouquinho a frente aí, pode abaixar que eu vou colar mais aqui Pra mim tá muito alto, tá voltando aqui o som E diminui o reverb da voz, por favor, na frente Assim comigo, ó Diga assim, para com isso Vamos lá Fez atenção, hein? Não dá glória, não tem nada Tem a vida enrolada E ainda diz que é de Deus Está nas mãos dos filhos teus Falta o ponto, nunca vem E só chega na hora do amém E ainda diz que é de Jesus Mas não anda em sua luz Para com isso Então dá glória a Deus Mais alto Para com isso Jesus está aqui Dá glória a Deus Tenha compromisso Só você Para com isso Mais forte Para com isso Já não fala Tem mistério Isso é grave É muito sério E ainda diz Deus me chamou Deus me chamou Mas não demonstra O seu amor Todo crente Tem poder Mas inferno Estremecer Dá glória Eu quero ver Eu quero ver Deus é forte E é com você Assim, vem Para com isso Irmão da glória Para com isso Jesus está aqui Dá glória a Deus Tenha compromisso Para com isso Mais forte Para com isso Era quente Se esfriou Já não canta Com amor A sua vida Está jogada ao léu E ainda diz Olha pra mim Que vai pro